Glória a Deus, pois vencerei. Cheguei. Caíno, pode abrir. Não é da testemunha de Jeová, não. Sou da Assembleia. Caíno, abre. É a tia do Yakult. Porque a tia do Yakult, todo mundo abre, né? Pode abrir, Caíno. É a tia do Yakult. Falei, colhertinha do Yakult. Satanás, fechou na minha cara. O pastor tá aí, cara. Pessoal, pessoal. O pastor tá aí. Esconde, esconde tudo, esconde tudo. Ele não pode saber que a gente tá assistindo o jogo. Esconde tudo aí, põe atrás, isso. Isso. Esconde direito, esconde direito. Ô, pastor. Ô, pastor. Desculpa aí, é que eu achei que era alguém que tava devendo aí o negócio. Eu vim passar rapidinho aqui. Os irmãos não foram pra escola bíblica dominical. Vim ver se os irmãos não tinham que desviar. Fica à vontade, fica à vontade. O pessoal tá tudo ali. Eu vou te explicar. É que a gente não foi na escola dominical hoje. É porque minha esposa tá grávida. Aí ela tá um pouquinho ruim. A pessoa veio visitar ela. Mas fica à vontade. O que é que ela tem, querido? Tá mal? Ela tá soltando uns cheiros estranhos. Esse dia ela soltou um negócio tão fedido que eu achei que meu filho tava morto lá. Isso, é um monte. Nossa, foi um negócio triste. Varão, vamos morar. Tem alguma coisa podre, galera. Pátria, meus irmãos. Glória a Deus. Eu vim aqui visitar os irmãos. Os irmãos tudo desviados, vai pra igreja. Querido, e ainda bem que eu vim pra cá fazer uma oração. Que o nosso irmão falou que a nossa irmã deve tá com bucho podre. Alguma coisa sai no cheiro de enxofre. Vamos começar aqui com uma pequena oração. O que vai começar agora é o culto. O culto. É, o culto. Deixa eu passar tudo no fundo. Glória a Deus que tem crente aqui. Vamos começar. Agora é a hora do hino. Tá bom, Caíro. Vamos com o irmão que é muito hino. Hino 15 da nossa harpa cristã. Ó, com cego andei e perdido vaguei longe longe do meu salvador. Cante. Lá do céu ele desceu e no manto entrou. Meu Deus. Queres nesse momento vamos se colocar de pé para entrar no período da oração. Queres só eu que tô sentindo aqui? Um cheiro? Misericórdia. Vamos repreender. Senhor, nesse momento. Quero eu pedir aqui oração com esse seu povo. Senhor, vai mandando o fogo para este lugar. Neste momento a qual nós estamos aqui alçando a nossa voz. Tava o Gabriel. É, ele tava mandando o Gabriel a peleja e viu o anjo. O Gabriel que ele já entrou aqui. O teu servo o viu. Quase. É quase, Jesus. Os seus servos já estão vendo que foi quase. Então agora Jesus vai entrando com providência. Corta o laço. Vai cortando. Foi quase. Chuta. É isso, Jesus. Manda para o inferno. Chuta, Jesus. Chuta aquele laço. Vai chutando. Vai chutando. Meu Deus. Hum. As coisas já estão mudando aqui neste lugar. O cheiro de enxofre já está indo, Jesus. Tô sentindo cheiro de pipoca, Jesus. Misericórdia. Meus irmãos, pode tomar seu assento. Queres, eu só passei aqui rapidinho para dar uma abençoada na vida dos irmãos. Já tô indo embora, querido. Porque eu tô com uma pressa. Misericórdia. Varão. Jogo da seleção. Não posso perder, querido. Eu tenho que orar lá. Mas crente, pode assistir a Copa? Ela não é do mundo? Não é pecado? Querido, do mundo, pecado. Pecado é perder de 7 a 1. Eu vou para a minha casa, querido. Abençoar a seleção. Orar para o Brasil ganhar. Cobrir o menino Neymar de oração, querido. Porque o satanás sempre manda uma seta. Alguém quer quebrar o menino, querido. E dessa vez, querido. Vou lá orar porque o Tite, querido. Eu acho que o Tite é crente. Falaram que ele convocou Jesus. Ixi, Jesus está em campo. A vitória é garantida, querido. Eu vou aí para casa. Vocês ficam aí. Não vou assistir com vocês nada. Bando de desviados. Fala, meus queridos. Aqui sou eu, pastor Jacinto Mantos. Você já sabe. Se gostou do vídeo, deixa aquele like aqui, querido. Para abençoar o nosso canal. Se não gostou, deixa também do mesmo jeito, querido. Porque deu trabalho para fazer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, rola um pouquinho para baixo. Aperta o botão onde está escrito inscrever-se. E também ativa o sininho, querido. Porque o satanás está agindo. Não está mandando um vídeo para os nossos inscritos, querido. Assina aqui. Coloca o sininho. Me siga nas minhas redes sociais. Mas nosso último vídeo está aqui, querido. Assiste também que está benção pura. Querido, agora a gente está soltando vídeo direto. Toda hora está tendo vídeo, querido. Mas o nosso horário oficial é sempre sexta-feira às 18 horas. Eu espero você, querido. Fica ligado aí que grande é o mistério. Eita glória.